Então, pombinhos, com um encontro... Não haverá encontro. Oh, meu Deus! Timur, o que ele disse? Um segundo. Só um segundo, pegue uma surpresa. Smiley, você é um idiota. Essa foi a sua vingança. Pensando bem, meninas. Olha só, o Timur me convidou para um encontro. Você não nos contou isso. Bom, que não é, pai, eu estou contando agora isso. E você já sabe para onde vocês vão? Eu não sei, ele não me contou. Ele só pediu para que me vestisse super bem. Talismã, você está ouvindo? Feche esses ouvidos aí. Tudo bem, meninas. Mas estamos meio que tendo um treino aqui. Então se apressa em falar. Tá, tá, Talismã, dois minutinhos. Resumindo, meninas, eu preciso me vestir muito bem hoje. E vocês têm que me ajudar a escolher o melhor look ever. É, com certeza você precisa se vestir melhor no encontro com o Timur do que com o Smile. O que tem a ver o Smile? Exatamente, é sempre a mesma coisa. Smile, 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 Smile. É isso, meninas, estão certas. Talvez eu até beije o Timur hoje, quem sabe. Diana, tudo bem. Você vai beijar o Timur. Vamos treinar? Bem, rapazes, como estou? Vou ao encontro com a Diana essa noite. Eu gostaria que você soubesse quanto dinheiro eu gastei. É, não estamos interessados. Smiley, e você? Não, exatamente. Por que você está tão triste? Fique feliz por seu irmão. Eu vou no encontro, e você vai encontrar outra namorada. E então, as outras meninas crescem como cogumelos? É isso, Romeo. Não temos nada para conversar. Ele é um traidor. Traidor. Chame-me do que você quiser, traidor ou não, mas eu sou o garoto mais feliz. Smile, apenas fique legal, tranquilo. Tudo bem, a felicidade dele não vai durar muito.